Boa noite, chat! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Sauros Star Show! Daqui a pouco eu explico pra vocês como que vai ser a prova da imunidade. E o resultado dessa prova vai influenciar muito na formação da eliminação. Vamos lá falar com eles, então. Boa noite! Boa noite! Boa noite, Saif! Tão ansiosos, preparados pra hoje? Não tá, Katie? Não, Bela? Gente! Minha internet tá horrível! Eu também não. Teló não tá? Vou travar mais de eu, mano. Ah, Teló! Ah, Teló! Você não tá? É só eu que tô me garantindo aqui. Tá tranquilo aí, Teló? Tranquilão, chupando o firolito. Mas ó, vamos lá. É, uma pessoa que eu sei que tá se sentindo ameaçada porque falou isso no último confessionário. É a Bela! E aí, Bela? Ô, eu falei que eu falo tanto do Teló. Eu tenho que tirar o Teló. Eu tenho que tirar. Que ele vai me colocar no paredão. Eu falei lá no confessionário. Meu Deus, já tô no paredão já, porque ele vai me escolher. Boa, chat! Vamos lá, vou passar o vídeo da prova pra vocês. Prestem atenção pra vocês entenderem como que vai funcionar, tá bom? Nossa! Na prova da humanidade de hoje, eles irão se dividir novamente em dois trios. O player que foi vetado na prova do líder entra como capitão de um trio e deverá escolher o player para ser o capitão da outra equipe. Em seguida, por ordem, eles escolhem os outros players para completar as equipes. Assim, eles iniciam o melhor de três nos mapas Dividido do Zona Estratégica, Fins Justificados do Knockout e Bocha do Futebrowl. Todos os Brawlers estão liberados. A equipe que perder deverá entrar em um consenso e escolher um player da equipe vencedora para avançar direto para a final da prova. Os dois vencedores não escolhidos disputam a outra vaga para a final da prova em um x1 melhor de três, no mapa Mina Rochosa do Pic Gema. O vencedor jogará contra o player que foi avançado para a final, um x1 melhor de cinco, também no mapa Mina Rochosa do Pic Gema. Quem vencer estará com a imunidade da semana. Seis pessoas, prova 3v3 novamente! Todos participam! Uhul! Não tem veto. Bioba, você foi vetado, né? Na última prova. Você que foi vetado, né? Pois bem, Bioba, você foi vetado, então você vai ser um dos capitães de uma equipe. Tá bom? Eu ganho o capitão simplesmente porque, pelo fato de ter sido vetado, eu acho que não me dá muita vantagem. Eu vou ter que jogar em algum time de qualquer forma e, no final das contas, eu vou ter que tirar x1 com alguém para poder pegar a imunidade. Por favor, meu querido, escolha o capitão da outra equipe. Por que eu não poderia esperar nada a menos do nosso apresentador? Ainda bem que eu tive essa previsão aí e eu fiz um jogo... Mandinar. Logico aqui. Ele é muito Mandinar, cara. Ele é muito Mandinar. Então vamos lá, Bioba. Quem é o líder da outra equipe? A minha preferência aqui é não deixar a Dri e o Brook juntos, porque é meio que um conchavo de vitória, digamos assim. Então eu tinha que colocar alguém que puxasse o Brook, mas não puxasse a Dri como preferência. Num bate e volta, sobrou o Maninho, porque o Maninho tem a preferência entre eu e o Brook. Se o Maninho não vai me escolher porque eu já sou líder de uma equipe, então ele vai escolher o Brook como preferência. Logo, eu vou ter a opção de escolher a Dri primeiro e aí vai ficar a critério dele escolher entre a Kate e a Bela. Aí eu imagino que ele vai puxar a Bela. Então, vai ficar um monte de pontos de interrogação agora, mas o capitão da outra equipe é o Maninho. Não acredito que você escolheu eu, cara. Eu queria você no meu time, mano. Eu queria colocar você e o Brook no meu time, cara. Mas agora eu vou ter que jogar contra você. É isso. Meu Deus, ele quer te eliminar, hein, Maninho? Eu mesmo não deixava, não. Sinceramente, eu já tirava logo da lixa de amigo do Brau. Esse cara é mó fácil. Não, mano, é isso mesmo. Se você quiser parar de falar com o Bioba, eu paro também. Vou logo tirar ele daqui também. Por essa eu não esperava, por essa eu não esperava. Não, vou bloquear. Vou adicionar ele no WhatsApp só pra bloquear também. Pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos lá. Bioba e Maninho são os capitães de equipe. Teló, meu líder. Eu ia jogar o time do Bioba, sabe? Teló, quem é o primeiro a escolher o time? É o Maninho. Eu vou deixar o Maninho escolher. Tô surpreso, porque eu pensei que o Telózinho tinha mais aproximação com o Bioba. E, logicamente, se você tem aproximação com uma pessoa no programa, você quer favorecer ela. E dando o primeiro pique de player pra essa pessoa, eu acho que é muito importante. Principalmente na altura do jogo como essa. Então, eu já comecei errado. Eu pensei que o Telózinho ia entregar pro Bioba. Escolhi primeiro, mas beleza, né? Maninho! É a terceira vez. Lembre disso. Se você lagar no meu time, é a terceira vez. Só não queria que ele escolhesse que estivesse lagado. Porque a gente jogou duas vezes no mesmo time e ele tava lagado as duas. Então, se ele estivesse lagado, era a vez de alguém, né? Eu lembro da mesma coisa. Eu senti ameaça. Nossa, a responsabilidade tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Até que tava 60 FPS. Agora desceu. Maninho, quem vai ser o primeiro integrante da sua equipe? Menos o Bioba e o Teló. Eu vou escolher alguém que eu gosto bastante, então eu vou escolher o Brook. Já ganhamos, já ganhamos já, pai. Esquece, que aí já jogamos junto. Bioba? Não, vamos combinar de bloquear o Bioba, já era. Agora você, Bioba. Desbloqueia, desbloqueia. Quem é o primeiro integrante da sua equipe, Bioba? Sem ser. É, Maninho, Teló e Brook. Qual garota será a integrante da sua equipe? Difícil, né, Bioba? Tá difícil, né, Bioba? Não é que tá difícil, já tem alguém em mente, mas eu fico pensando nos meus pontos de interrogação. É só falar, Bioba, vamos lá. Dri. Ih, tá com medo de escolher, hein? Eu explanei mesmo, tá lá. Por fim, Maninho, Kate ou Bela? Quem vem pra sua equipe e qual pessoa que vai pra equipe do Bioba? Pra sua equipe, quem vem? É Kate. Kate. De labada, papai. Bela, equipe do Bioba. Mano, doido pra ir pro time do Bioba pra ficar girando, velho. Meu Deus do céu, esse cara não me escorre. O hand spinner tá aí, gente. Não, pô, hoje nós irá. Ele que não meta o louco e vire hand spinner no meu time, que ele vai... Então a gente tem... Vamos lá, pessoal, a gente tem... Na equipe do Maninho, Maninho, Brook e Kate. E no time do Bioba, a gente tem Bioba, Dri e Bela. Vai ser um M de 3. Bem rápido. Que mapa, que mapa, que mapa. Dividido, do Zona Estratégica. Pins Justificados, do Knockout. E Bocha, do Footbrau. Meu Deus do céu, o cara botou Knockout. E teremos todos os Brawlers liberados pra vocês. Somente um não vai poder ser usado. O Grom. Ele está banido. Que é o Grom. Gente, três mapas. Dividido, do Zona Estratégica. Fins Justificados, do Knockout. E Bocha, do Footbrau. Vocês não precisam escolher Bans. Certo? Então vocês terão um minuto pra pensar nas comps. Ok? Tá. Três, dois, um. Já. Já. Então. Eu não jogo esses modos. Eu vou falar a copia que eu acho que está forte no jogo. Dividido. Sempre tem que ter um lançador. Então a Kate pode ir de Tia, que eu vi na conta dela. É um dos Brawlers mais alto dela. Maninho pode ir de Frank. Eu vou de Rico. A lateral na hora. O Frank tem que ir pra lateral da esquerda, que é a mais perto de entrar. Tia que fica no meio e o Rico na direita. Depois vem Fins Justificado. Mapa merda. A Kate vai de Tia, porque eu não sei o que entra no mapa. Kate vai de Tia. Eu posso ir de Leon e o Maninho de Belly, não sei. E no Bocha, a Kate vai de Jessie. Que é um mapa que eu já vi ela jogando. Ela joga bem. Eu vou ver um pro Maninho aqui agora. Maninho, você joga bem com algum sniper que você goste. Qualquer coisa do tipo. Sim. Broc. O único que sai pra ver o jogo B é Broc. O Maninho. O Maninho. O Maninho. O Maninho. O Maninho está bom, Maninho? Tenho certeza que está boa. Tenho certeza que está boa. Hoje vai dar. Então pronto. O Maninho vai de Broc. E eu vou com o Brawler que der na hora. Mas assim, a gente vai ter que me enrolar com os dois primeiros mapas. Tá bom. Vamos lá. Em 3, 2, 1. Já. Tá, então vamos pensar aí primeiro no Zona Estratégica. Zona Estratégica, eu acho que dá pra eu consigo ir de Stu. Dá pra ir Stu, Frank, Meg, o Zona, o Zona. O Knockout que eu não sei muito. Sei lá, esse mapa... De Knockout, enfim, justificados, esse daí... É, vai ter que ser alguém, alguma coisa que é bom de moita aí no meio, pelo menos. Em que tem o... Tipo, Tiki, Stu e um time, tipo, sei lá, rosa ou... Como que é? Tiki, Stu e o quê? 15 segundos. Tiki, Stu e um... Tá bom. Pula. O Crow, o Spike, Stu... O Bosch aí. E a Belly. Tempo! Muito obrigado, gente. Podem voltar lá pra cá. Primeira partida do Melhor de 3. Divido do Zona Estratégica. Podem iniciar. Direita, Bel. Nossa. Direita é a mão que a gente escreve, né? Pelo amor de Deus. Direita. Sem pressão. Gente, eu sou ruim de direita e esquerda. Tem que falar assim, a mão que escreve... Eu sou ruim de direita e esquerda. A pessoa tem 28 anos. Tem que falar, a mão que escreve. Entendeu? Aí eu acerto. Vou morrer. É isso aí mesmo, Kate. Pode estar sem dó. Só que o Frank foi feito pra carregar a última dos outros. Mas eu tô falando sério. Quando eu penso, eu tenho que falar assim, a direita é a mão que escreve e tal. Porque senão eu erro. Adri, você tá jogando contra o novo... Frank no rank 25, filho. Você nem troca, não. Isso, agora você me botou medo. Me... Meu Deus, eu tô simplesmente jogando aqui não a porta, pô. Isso aqui é esse gayu aqui, mano. Eu tô tentando não deixar eles carregar muito. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. É verdade, é verdade, é verdade. Ah, que bom. Maninho. Eu consegui errar uma ult inteira agora aqui. Ah, que bom. Boa, boa. E continuar esse mapa ou vai... Vai mudar. Primeira partida. Time do Maninho vence. E... Rápido, né? Ih, mas já tá dando a internet ali. Eita, meu também. Eu joguei Macumba mesmo, se planeja. Vazou. Maninho. É cair. Boa, boa, Buruki. Matei? Aí. Buruki, Buruki, me ajuda aqui. Boa. Ah. Vocês não ter gastado a última. Cuidado com a Rosa, maninho. Cuidado com a Rosa. Sim, eu achei que era outro boneco. Aham. Quando você gastar seu gaguete, tenta focar o Stu, porque ele não vai conseguir fazer nada contra o Tu. Ah. Morri pra quadrir de novo. Ih. Merda, desviou. Já era, gente. Deve carregar o último. Pô, boca, não. Maninho, toma cuidado com a moita. Vou tomar de novo. Eu devia ter pegou outro acessório que esse aqui, meu Deus. Maninho gosta de tomar. Maninho, ele tá ultado, maninho. Você não tem peito de aço, maninho. Eu vi a Rosa. A Rosa só chegou. Pelo amor de Deus, tinha dois, maninho. Essa Rosa é muito rápida. É a Dri, né, pai? Mas tinha que ter ido mais recuado. Tinha dois lá. E olha que o Sprout é o Brook, hein? Se perder pro Brook, ele vai parar de jogar. Calma, calma. Respira. Calma. Respira. Não, Bela. Pode ficar aqui, cara. Brook, vai, Brook. Eu confio. Não, pai. É que eu tô tão rolando. Já era pra ter me matado, já. Aham. Nossa, não tá certo. Eu não tiro aqui, não. A gente tem que jogar segura aqui, ué. Não pode dar a cara a tapa assim, fácil. Mata ele logo, pelo amor de Deus. Oh, mas eu fico na agonia aqui, cara. Ai, eu fico na agonia. Boa, boa. Segunda partida, time do Bioba vence. 1x1. Agora a gente vai decidir quem vai seguir pra prova da imunidade no mapa Bocha do Footbrow. Podem iniciar. Ai, quem é o Brook, pelo amor de Deus? Ah, não sei porque a Dri vai de Spike, sendo que ela sabe que vai ganhar de... em mim. Vou bloquear ela. Meu Deus. Matou. Só segurar. Se ele não pegar a bola, tá de bom tamanho. Tá, perdeu a pressão. Eu achei que ele ia quebrar tudo, né? É, problema não é? Boa, boa. Me deu o slow, gente. Tomou uma marca. Ai, 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 ai. Não, 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 não. Sai fora. Me deu o tempo de desacessório. Maninho, joga a bola logo e atira neles, mano. Pô, tô fazendo pra caramba. Fala sério. Cai, família, cai, 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 cai. Calma, Bela, calma. Não, 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 não. Precisa não, faz isso não. Na próxima vez, quebra o gol deles, hein, seu... A gente vai acabar indo pra prorrogação. Ai, 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 família, ai, família. Gente do céu. Pai do céu, cara. Só agora? Pega o maninho. Tô pro lado. O quê? Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Não, não, não. Tô pro lado, Maninho. Não, Bela. Eu chutei pra Diagonal, só que saiu reto. O jogo bugou aqui, o jogo bugou aqui. Nossa, me quebrou. Bora, vambora. Ai, vai dar remete, vai dar remete, droga. Vai, não, vai. Vamos ganhar atrás a bola. Vai, Bela, vai, Bela. Não, Maninho, saúde. Dá tempo, não. Não. Assim, não dá tempo e, Maninho, só é gol do meio de campo, linha reta, se você tiver uns dois passos depois do meio de campo. Remete, remete. Partida tensa, hein, galera? Não dá tempo, tá ligado? Pode mudar de Brawler. Cê é doido? Pessoal, novamente a partida, mesmo Brawler, mesmas Star Powers, mesmas engrenagens, mesmas acessórios. Podem iniciar. Inverte, Maninho, inverte, inverte, inverte. Não dá pra os pais. Eita, eita. Ah, legal, ele não tá com a bola curva, vai ser mais fácil. Você que fez. Vai que... Não, vai ser mais fácil de... Aguenta, 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 aguenta. Ainda não é gol, só não desespera. Aham, mas dá pra fazer gol, não. Ainda não... Não vai... Não dá pra fazer gol ainda, não. Tá cheio. Boa, boa. Chat, só pra vocês entenderem. Calma, Bela, calma, Bela. Eu me mutei aqui pra eles, chat, só pra vocês entenderem que eu estou telando o time... Pelo amor de Deus. Ao contrário, ok? O time que era azul, agora é o vermelho, certo? Agora eu só li lá, não precisa se afobar. E só ele tomando aos poucos. Maninho, possível pra abrir o gol deles, tá bom? Quando a gente subir. Nossa, o fio tá no pé só já pro pai. Meu Deus do céu, esse tiro do Broke não vai. Pega, pega esse tiro, pega esse tiro. Ai. Eu acho melhor o... Vai que o Spide. Aham, sim. Eu tive que ir pra capital os dois no Maninho. Inverte, inverte, vem pra cá, Kate. Aceitei. Calma. Oh, ainda errei o tiro, meu Deus. Nossa, velho, eu não acredito, mano. Vai, boa, Bela, boa, boa. Ainda não é gol. Ainda não é, não, não. Falta pouco pra quebrar mais. Um, nossa. Me ajuda aqui, vamos lá. Nice, nice. GG. Nossa, meu amor. Ah, tranquilo, ele errou o passo também. Sim, vou subindo. Ai, torreta, torreta, torreta. Sai, torreta, sai, torreta. Burriquim, faz o máximo pra abrir o campo dele, o estado do gol. Vai dar prorrogação já. Já, já vai pra... Beleza, beleza. O negócio aqui é ir pra prorrogação. Brok, janta esse spike agora, brok. Calma, calma. Foi mal. Acertei. Cai. Vou passar a bola, maninho. Calma, calma. Nossa, maninho, só... Ah, não, não trava, velho. Vai, 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 time, só fazer, só te fazer. Vai, Typh. Typh, não. Brok. Nossa. Que jogaço. Calma, desculpa, deixa eu voltar. Jogava muito, que é isso? Mas... Gente, eu tô tremendo. Meu Deus, eu sou muito emocionada. Eu... Eu acho que os dois times jogaram super bem, gente. Foi uma partida muito boa, eu gostei. Não, tá doido. Deu remete. Só de ter dado remete, já foi. Amassamos geral. Achei fácil. Eu achei que o maninho, ele deu o melhor dele. Eu... Por causa que... Ele, igual eu falei, eu fiquei com bastante dó dele, porque ele tava sem internet, né? Porque caiu lá, fechou o jogo dele. E eu acho que não deu pra ele demonstrar o verdadeiro potencial dele ali. E ele acabou sendo um pouquinho julgado, né? Então, eu acho que... Veio a calhar aí, né? Ele... O time dele ter ganhado. Assim, rápido. Bom... Valeu muito a pena. Pessoal, o time do maninho avança. Maninho, Brok e Kate. Pra quem não entendeu, o Typhsauro é o nick do Brok, tá, gente? Só pra avisar. Não sou eu que tô jogando, tá? Não é o apresentador. É o Brok. Certo? Então, o time deles avançam. Vai ter jogado ali pelos passos. Ó, time da Drib, Oba e Bela. Vamos lá. Vocês não saíram ainda oficialmente da prova. A gente agora vai prosseguir, certo? Pra um x1 melhor de 3. No mapa, Mina Rochosa do Pique Gema. Ok? Só que vocês são 3, maninho, Kate e Brook. Drib, Oba e Bela, vocês que perderam. Por favor, agora, entrem em um consenso e avancem uma pessoa pra final da prova. Os outros dois que vocês não escolherem irão disputar o x1 pra depois disputar a final com essa pessoa que vocês vão escolher pra avançar. Eu amo ser apresentadora do mal. Do mal é apelido. Já pode escolher, já? Sim, os 3. Entra em um consenso. Ah, é um consenso? Tem que... Bem, eu... Você sabe que eu quero que o Brook passe. Agora. É, também. Mas... Mas aí... Então a gente não vai chegar num consenso. A gente não vai chegar num consenso, então. Mas tem o maninho ainda. Não, mas eu não quero que o maninho passe também. Eu quero que o... Que o Brook passe. Eu também. Então a gente tem um impasse. E deu ruim. Eu não quero que o Brook passe. Lembrem que é uma prova de imunidade. E a pessoa que vencer estará com a imunidade da semana. Uhum. Mas eu continuo querendo que o Brook passe. Que dedado na cara. Ah, eu quero ver briga, vai. Eu quero ver sangue, vai, vai. Não, pra que sangue? Briga aí, pra ver. Briga aí. De qualquer forma, quem a gente escolher vai tirar x1. É, a pessoa vai tirar x1 só com uma pessoa. Agora, os outros dois que sobra... Dos outros dois que sobrarem, vai ter que tirar x1 com duas pessoas. Se ganhar ou não. É, se ganhar. Viver a prova. Parabéns. Preciso da decisão de vocês três, pessoal. Eu tô fazendo um jogo de... Vai, maninho. Decide logo. Escolha eu contra o Brook ou eu contra a Kate. Ou o Kate contra o Brook. Nossa. E aí, pessoal? Quem avança pra prova? Ô, maninho. Vamos colocar o Brook. Aí a Kate ganha do maninho. Pronto, aí sua aliada vai tá salva. Vai pra final também. Vai do rio? Já tá... Nossa, já tá falando que o maninho... Eu não sou boa. Já tá falando que o maninho vai... Eu não sou boa. Ele já tá querendo lagar já, ó. A cara dele. Ele vai lagar. Deixa o maninho. Porque tá enrolando demais. Já tá porra já... Plongando. Vai logo. Tanto faz. Tanto faz. Toda a decisão de vocês. Ó, o negócio é o seguinte. Eu quero que o Brook passe. Mas se vocês ficarem nessa enrolação, pode ser qualquer um. Pronto. Então aí, bota qualquer um. Então o Soutinho quer botar o Brook, entendeu? A enrolação. Não, nem você... Tipo assim, eu prefiro a Kate. E o maninho. Vocês preferem o Brook. Então vai o maninho. Na lista de preferência. Não vai mudar muito. Eu acho que o Brook tem... Ele é grande chance de ganhar. Ô, Bela. Mas eu vou dar o meu melhor. Vou dar o meu melhor. Vamos concordar com o Biob e deixar a Kate. Que eu acho que o Brook ganha do maninho no X1. Tá, então tá bom. Então vai a Kate. Vai a Kate, então. O consenso dos três é avançar. O que está indo ao vivo? Quem? Não, não. É a Kate, é a Kate. Então pelo consenso dos três que perderam a prova. E ele. Kate avança pra final. Vou falar mal no confessionário. Isso. Agora a gente tem um X1. Um melhor de três. Tá bom? Em X1. Vamos lá. Entre Brook e Maninho. Teló. Meu líder. Um bicho. Qual o bralho inicial eles vão usar? Ah, meu Deus do céu. Tem alguma opção? Qualquer um. Menos o Grom. Menos o Grom? O mapa é o Mina Rochosa. Tá. Bota um pouco aí. Bota um X pra devolver a gentilidade do Maninho. Vai, vai, vai. Aqui, ó. Deixa o Pelocinho resolver, gente. Deixa ele escolher. Mina Rochosa? Isso. Brincadeira. Eu vou botar... 8-bit. Qual Star Power? A Star de... A de ficar... É, o ligado no 220. Essa mesmo. Quais engrenagens? A engrenagem de escudo e dana. Lembrando que a regra dos acessórios ainda está válida. Ok. Não utilizem o acessório. X1 entre Brook e Maninho pra decidir quem avança pra final da prova da imunidade. Melhor de três. Mina Rochosa. Podem iniciar. Onde eu ia iniciar? Cadê? Já começou? Já, já começou. Espera, eu vou procurar aqui que eu quero ver. O que é assim? Imagina se eles esquecem os acessórios, hein? Já é vício. Já vai no automático. Ainda mais do 8-bit, hein? É. Quando você tá com pouca vida. Eu quero pegar a gêmea... O TP é automático. O TP é automático. É no automático já, pô. Olha lá, Maninho. Olha o Maninho. Maninho do céu. Maninho, eu tô jogando na pressa. Olha só. Caiu, Maninho. Caiu, Maninho. Nossa, Maninho. Aí foi trágico. Trágico. E o dedo do Brook coçando ali pra dar um TP? Vamos, pensei a mesma coisa. Aquela coceira assim. Ai, dá um TP. Brook vence a primeira partida. Maninho. Tchau, Tchau. Você perdeu. Qual será o Brawler que vocês vão usar agora? Que escolha difícil, cara. O Brook é bom com todo o boneco, cara. O Maninho vai escolher tudo, né? Do boneco. Ou o Teló vai escolher a engrenagem. Não, o Maninho. Maninho, tá bom. Por favor, Maninho. Qual é o Brawler? O jogo de Bo. Dyna. Bo? Qual o Star Power? Vai de V-Mato, que é a mais inútil, então dá pra dar uma vantagem pros dois. A de Olho de Águia. Quais engrenagens? Escudo. De novo. E... Velocidade. Não. Gente, eu pensei que ele ia escolher. Era pra ele e a Kate. Mas tá. É melhor de três, acho. Ah, tá. Não, mas eu pensei que fosse três do mesmo Brawler. Mas não é não. Mas boa é uma boa opção. Eu ia mandar aí de boa. Tá. E aí Tchau, tchau. Tchau. Que droga, cara. Você caiu ainda, man... Nossa, caiu. Ah, cara. Ah. Maninho. Eliminada da prova da imunidade. Brook avança. Agora... Pra um x1. Melhor de... 5. Contra a Kate. Isso tudo? Meu Deus. Isso tudo. Primeiramente foi um azar, né, mano? Ter jogado contra o Brook. O Brook joga bem. Testar os batimentos cardíacos. X1, melhor de 5 no Mina Rochosa. Primeiro brother, quem decide é o líder. E aí, Teló? Qual brother eles vão? Pra ficar um x1 bonito, eu vou mandar eles de Piper. Qual star power? A star de emboscada de dano. E quais engrenagens? Eu vou tirar a engrenagem do mato, lá, pra não ficar roubado. Vou deixar... Deixa eu ver aqui. Qual que tem? Vai uma de dano e a outra pra ficar nulo, a de resistência. Uma roupa. Não tem vantagem, então, né? Não tem. E aí, calma, paciência. Comecei a jogar ontem. Ô, Brook. Mano, paciência, véi. Engraçado. É o grito dela. É, Brook! Nossa, véi. Olha, ele tá até mutado. Concentrado, véi. Nossa, Brook. Tá na contagem. Ah, pelo amor de Deus, Brook. Ele não deixou nem respirar. É, eu preciso treinar mais, viu, gente, da live. Live, a gente não vai jogar mais amistoso, tá bom? Eu vou jogar só x1 agora. Já era live de amistosos. Enfim, eu vou precisar juntar 50 mil pontos pra fazer x1. Não, vai ser live só de x1 agora. Ai, Brook! Nossa, véi. Tô sendo amassada, véi. Caraca, eu nunca fui tão amassada na minha vida. Rodei, rodei, rodei. Aparece aí, rodei. O Brook não foi acessório, não? Rodei, Brook. Nossa Senhora, Brook. Nossa Senhora. Brook vence a primeira partida. Calma que eu tô até x11 agora. Do menor de 5. Para o mesmo mapa, Kate, qual brawler vocês vão usar agora? Buzz. Buzz. Mano, ela ter escolhido o Buzz. Foi uma boa ideia. Dessa vez, calma o maninho, calma o maninho. Mas olha, é o brawler que eu tenho menos troféu depois do Grom, porque eu acabei de ganhar o Grom. Então, assim, eu ainda acho que o West é uma péssima escolha pra x1. Mas levando em conta que eu nunca joguei com ele praticamente, então ela vai ter vantagem sobre mim. Ela vai se arrepender de escolher o Buzz pra x1. Ela vai se arrepender. Eu vou fazer pior do que isso. Qual engrenagem, qual star power? Eu tenho 24 troféus no boneco. Qual star power? Pode ser velocidade e escudo. E star power? Ah, tá. Eu falei engrenagem, desculpa aí. O óculos polarizados. Que bonita, né, mano? Olha, ela tá mesmo com a skin do Bad Randall. Eu sou mais anormal, hein? Ele estilo Lacoste é mais bonito. Não, mano. A do Bad Randall é magnífica. Claro que não. Nossa, eu acho muito feio. Ó. Eu tenho... Moicano verde, cara. Moicano verde. Não, cara. Moicano verde, cara. A outra ali, o bicho parece um T-Rex, o bicho. Moicano verde é muito melhor. Ainda mais esse Bulldog na mão dele, nada a ver. Não, ele atirar o Bulldog é da hora. Bulldog é... Não, o Bulldog ainda tem o óculos do tamanho da cara. Não tem cara o Bulldog, só tem óculos. É mãozinha, ó. O que eu gosto? Porque ele tá com o óculos... O óculos joga um Julietizão ali, ó. Nada, o Pla. Ainda tem outra skin dele, a do... A skin lá do... Do diretor, do bus diretor. Ah, da Liga Estelar. É, mas as duas que tem dele são feias. A do bus diretor e essa daí também. Com rolo, mano. Não, essa aqui mais bonita dele é o Lacostado, né? É, essa Lacostado dele, de vacinado, é a tesão. A gente vence a segunda partida. Um a um, no melhor de cinco. Eu fiquei contente, porque eu ganhei o x1 do bus. Zerei a vida, Brook. Brook, qual brother vocês vão jogar agora? Dyna. Nossa, aí não, né? Ai! Ele pegou pesado. Está de... Está de... Está de pulinho. Está de pulinho. Ah, não, calma aí, calma aí. Não, mano, vou levar uma surra. Eu vou levar. Fiz um lendário. Não, não, não. Ele salivou. Ele salivou. Ele salivou. Ele salivou. Olha a cara desse menino. Você é louco. Olha a cara desse menino. Tem que ser o Dyna Giota. Tem que ser o Dyna Giota. Por favor, coloca o Dyna Giota. Qual star power, Brook? Está de salto explosivo. Pulinho. Famoso pulinho. Quais engrenagens? Engrenagem. Eu vou colocar as engrenagens boas. Vamos aí de tenacidade e de cura. Meu gato. Então, engrenagem de saúde e de resistência. É Brook. Eu odeio Dyna. Imagina ela ganha ainda por cima. Eu odeio Dyna, gente. Eu não sei jogar de Dyna. Eu odeio Dyna. Olha só. Que filho da mãe. Para de ser nojento, Brook. Olha o meu gato. Kate, não é por nada, não. Mas você mudou a... Você vai perder por causa da engrenagem. Você está com a engrenagem de dano. Engrenagem de dano, aham. Você mudou a skin depois. Aconteceu a mesma coisa minha do que com o Maquian. Kate? Você está mutada. Você está mutada. Aconteceu. Gente, mas eu tenho a engrenagem de dano. Uai, eu não coloquei nenhum. Quer ver? Reduz a vida dela, Brook. Ah, sim. Ó. Você trocou a skin. Quando troca a skin, restaura as engrenagens. Ah. É, então pega aí. Aconteceu a mesma coisa que fez com o Maquian. Ela não entregou a partida. Está vendo que esse bug acontece, infelizmente, no jogo. Com todo mundo, tá? Eu não entreguei aquela partida com o Maquian lá no começo do programa. Então, por favor, deem uma amenizada também. Não ripem ela. Porque, infelizmente, o jogo é falido. Ok, então, Brook avança. Mais um ponto. Kate? Pode escolher o Brawler que vocês vão jogar. Lembrando, se o Brook vencer uma partida, ele será o mais novo imune do programa. Beleza. Então, escolha como... Ele acha que me ilude. Vai fazer a mim qualquer coisa com o Bioba. Sortei alguém aí pra se entregar, passar a imunidade. Não duvido nada. Vamos lá, Kate. Decida. Eu ia rir bastante. Ia ser a ironia. Cada vez. Ele vai falar assim, Brook, escolhe alguém pra dar a imunidade pra alguém porque você não tem. É isso. Eu tô na dúvida entre o Ash e a Shelly. O Ash porque ele tá com pouco troféus. É. Só o melhor Brawler pro X1. E a Shelly é porque eu gosto... Kate, qual Brawler, Kate? Ah. Bora de Ash, então. X1 de Ash. E, ó, X1 de Ash. Quem vai me criticar agora? Quem vai me criticar agora? Qual Star Power? Quais engrenagens, Kate? Bora do X1 aí. Eu tô só assistindo a sua tela. Eu não escutei qual Star Power. A primeira. A Carga de Fúria. Tá. Carga de Fúria. Qual... Quais engrenagens, Kate? Velocidade e... Escudo. Velocidade e escudo. Confiram se vocês estão fazendo engrenagens. Primeiro está... Velocidade e escudo. Vá. Vê esse boneco aqui. Meu Deus, ele tem mais rende que a Anitta. E é um tank ainda por cima. Boa, meu Deus. Desculpa. Calma. Nossa, que coisa horrorosa, Kate. Eu te odeio, mano. Eu quero que escolhe o Ash pra X1. Eu te amo também, Bruno. Eu te amo. Eu te amo. Gastar ult perdeu, hein? Proibido. Gastar ult. Gastar ult. Proibido? Não. Calma. Não me buga, Bruno. Que eu tô na casa, mano. Vai te catar, velho. Meu coração tá acelerado. Você me dá uma dessa, velho? Você não vai na gameplay, vai no psicológico. Aqui, filhão. Cada um faz o que pode. Eu tento... Eu como um bom manipulador, né? Obviamente. Obviamente. Você pegou a gema, viu? Lá foi, Mi. Você é o X1 de Ash, né? O melhor X1 do jogo, não sei o quê. Tá velho, né? Agradeço. Valeu, Brook. Nossa, tá lá na minha área. Pá. Pá. Meu Deus, velho. Pula. Por 3x1. Brook é o imunizado da semana. Primeiramente, Brook, você ganhou o X1 de Ash. Sente isso. É Ash, cara. Você odeia Ash. Mas é Ash, pai. O Ash é bom. É só isso. Eu vou ser sincera. Eu pensei que o Brook ia ganhar de A0 pra mim. Mas só de ter ganhado o 1 pra mim já foi bom. Já foi satisfatório. E assim, eu já sabia jogar um pouquinho de Buzz. Porque eu já tinha jogado o X1 com o Shield um dia. E ele me ensinou como que usava o Brawler. E o Buzz na conta do Brook não era muito utilizado. Então, tive essa pequena vantagem. Tinha chance disso acontecer. Não achei que fossem favoráveis. Mas aconteceu. Tá, porque eu sou do Brook, né? Brook é meu aliado pro jogo. Com todo mundo, sabe? E também não é segredo pra ninguém. Que é o Bioba e aliado da Kay. Ela já falou isso. Então, não fico em dúvida. Não tem pra que ficar em dúvida. Parabéns, Brook. Parabéns, Brook. Parabéns, Brook. Ela venceu. Aí, ó, vocês. Meus dois e meio fãs que eu tenho aí. Foi melhor nós. Aquelas crocâncias todas, entendeu? Eu espero que eu fique com essa imunidade. Porque se eu for passar pra alguém, eu não vou falar. E vai ser que nem um impasse lá de escolher quem ia passar no X1. Eu não vou escolher nada e não vai ter programa, pô. Simplesmente eu tenho que ficar com a imunidade. Já era. Eu quero ver ter programa. Para iniciar a formação da eliminação da semana no Sauros Star Show, o líder começa indicando alguém entre os participantes, com exceção ao player vencedor da prova da imunidade. Feito isso, se inicia uma votação para decidir o outro a ir para a Berlinda. O mais votado está na eliminação. Caso haja um empate na votação, o líder é quem desempata. Mas muita atenção. Cada semana poderá haver dinâmicas diferentes para decidir os candidatos à eliminação. Teló! Líder Supremo! Quem você indica para a eliminação dessa semana sem ser o Brook, que está imunizado? Aquelas crocâncias, minha família. E por quê? Não. Pergunta difícil, hein? Vamos lá, Teló, vamos lá. Dificílima. Caramba, hein? Chegou essa bomba no meu colo. Teló, a gente sabe já que você já sabe. Pode falar. Eu já sei, mas eu não sei. Estava falando para mim cá ontem, maior falso aí. Mas eu não sei. Olha logo, Teló. Então decide agora. Ai, em sério. Nossa, Teló, pelo amor de Cristo, paizão. Vinte anos de curso, mano. Vinte anos de curso. Aí ficou enrolando. Nossa, enrolando duas décadas já, pô. Mano, eu comecei a fazer faculdade antes de ontem. Eu já terminei já e ele ainda está escolhendo quem ele vai colocar, pô. Já era para ele estar com isso na ponta da língua. Essa é a diferença entre os líderes que eu falei no confessionário passado. Eu não fiquei sabonetando, hein? Ó, as plantas aí, hein? As plantas aí, pô. Quem você indica e por quê? Eu indico... A Bela. Não acredito. Que surpresa, meu Deus! Bela está na eliminação. Eu pensei que ele ia levar o veto da Adri do último episódio em consideração. Ia falar na Adri. Nossa, eu não imaginava que seria a Bela. Eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Zero surpresa. Eu estava em dúvida se ele ia colocar eu ou a Bela. A gente estava até conversando de tarde sobre isso. Mas qualquer uma das duas ia fazer... Não era surpresa para a gente. A Bela que falou que não, que ela tinha certeza que ele ia nela. Pera, mas o motivo... Pergunta o motivo. Teló, por quê? Você indicou a Bela? Ah, eu indiquei porque ela mesmo disse, desde que eu cheguei aqui, eu fiquei na minha aqui. E já, né? Já me alfinetaram aí. Começou por isso. Mas é aquele negócio, né? Quando pisa no teu calo, acho que não só eu, como você ou outra pessoa não vai deixar quieto, né? Então, quando começam... Não senti nem um pouco ameaçado, né? Porque no jogo ali eu me garanto tranquilo. Mas é, quando começam, tipo, meio que telfinetar e você está quieto no teu canto, acho que não só eu quanto qualquer pessoa não deixa baixo, né? Quer especificar o momento? Não. Ok. Rancoroso. Bom, Pela está na eliminação, pela indicação do líder. Vamos para a votação, então? Kate, vamos lá? Kate, novamente, hein, Kate? Batendo na trave da prova, Kate? Sim. Novamente. Já virou, né? Segundo lugar. Mas minhas lives, tá, galera? Quem for da minha live que está aí na live? Vai ser só x1 agora. Vamos treinar isso aqui. Kate, quem você vota e por quê? Olha, a Drika não vota. O Brook tem amizade. O B.O. Bota não vota. O Maninho, ele é super de mente boa comigo. E o Telô não pode votar. Meu Deus, Ty. Isso é muito bom. A pessoa que eu ia votar já foi. Quem você ia votar? A Bela? Eu ia votar na Bela. E agora, quem você vota? Precisa de um nome. Nossa. A Drika não vou. Meu Deus, Typho. Minha cabeça está bugando. Está explodindo. Nossa, o Maninho é de super de mente boa comigo. Calma, Typho. Me dá três segundos pela... Por que se eu... Calma. Ah, infelizmente. Vamos lá, Kate. Preciso de um nome. Poxa. Drika e o Bioba não tem como eu votar. Quem você vota? Vai ter que ser o Maninho. Porque a Drika e o Bioba não votam de jeito nenhum. Só se for o último das últimas. O Maninho, infelizmente. Não queria votar nele. Ok. Se eu voto... No Maninho. Por quê? Sim. Porque eu não votaria na Drika e nem o Bioba. Ok. Obrigado, Kate. Vamos lá, Bioba. Eu não sei o que você ficou sabendo. Ai, 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 ai. Vamos lá, Bioba. Em quem você vota e por quê? Posso pensar um pouco? Rápido. Eu tava tentando evitar pensar nisso, tá? E quem você vota, Bioba? E por quê? Vai parecer que eu tô sendo raso, mas eu vou votar... Eu acho que na Dri. Você acha? Não, vai na Dri. Eu vou votar na Dri. Então, seu voto é na Dri. E por quê? No You Seatash. Não tem motivo? Não, eu poderia muito bem votar no Brook, que foi imunizado. Eu poderia... Muito bem votar... Talvez... Ah, na Kate eu não votaria. Por quê você votou na Dri? Porque eu votei na Dri? Preciso de uma justificativa. Por favor. Ainda dá tempo de mudar o voto? Não. Eu tô em fase de pensamento, Tarf. Seja... Já vai precisar de um voto. Seja votou na Dri. Seja justificativa. Vai ser definitivo. Não, eu não tinha pensado direito ainda. Qual a justificativa no voto da Dri? Qual a justificativa no voto da Dri? Tá, a princípio era... Era por questão de jogabilidade. Eliminar quem tá jogando melhor dentro do jogo. De preferência, quem tá puxando pro lado do oponente. Que é, no caso, o Brook. Mas ela meio que tá dividida entre Bela. Bela quer tirar o Brook. Fica nessa daí. Enfim. No fim das contas, eu ia no Maninho. Porque a estratégia do Maninho de levar eu e o Brook pra final é meio furada, né? É tipo assim. Eu não consigo ver isso acontecendo. Então... Eu ia votar nele, se você deixasse eu mudar de voto. Mas já que eu não posso mais votar. Não, já foi seu voto. Meu voto já foi, então vai. Beleza, Beleza, Viaba. Obrigado. Pode votar lá. Bela! Bela, você tá na eliminação. E... Eu preciso do seu voto. Em quem você vota e por quê? Eu vou votar no Maninho, porque eu tenho toda uma estratégia na minha cabeça e ele me atrapalhou. Se ele não quis fazer o que eu sugeri ali. Então eu quero que ele vá pro paredão junto comigo. Só pra lembrar, você consegue situar o que era? É, naquela hora lá que a gente tinha que escolher um pra avançar, entendeu? E ele não quis. Ah, ok. No consenso da prova de hoje. A minha estratégia eu não posso falar, né? Tudo bem. Então no consenso da prova de hoje. É por isso. Isso. Ah, e só por isso mesmo. Porque ele é até meu colega, mas eu quero que ele vá pro paredão com ele. Beleza, Bela. Obrigado. Pode votar lá. Brook, bora. Bora votar, Brook. Quem você vota aí por quê? Eu voto no Maninho por questão estratégica. É isso? Só um minuto. Tá contabilizando na live. Enquanto isso eu vou conversar com o pessoalzinho de casa. Não, mano. Assim. Meu Deus do céu, cara. A Bela é minha melhor amiga, né? Vocês sabem disso. Então não tem como. Torcida dela que gosta muito de mim, que eu tenho certeza que gosta de mim. Brook, então seu voto é no Maninho. Meu voto é no Maninho por uma questão estratégica, uma questão de jogo, manipulador forte até na vez. Vapo. Beleza. Posso votar? Obrigado, Brook. Pode, pode votar. Dree. Vamos votar a Dree. Dree, em quem você vota e por quê? No Maninho e Lira. Estratégia de jogo. Sem nenhum motivo a mais ter estratégia. Só um minuto. Então teu voto é no Maninho. Beleza, Dree. Obrigado. Maninho, Maninho, Maninho. Se eu pudesse, eu vou mandar o link. Oi. Oi. Vamos lá, vamos lá. Só falta você. Maninho, quem você vota e por quê? Hoje eu não vou demorar então. O meu voto vai ser na Dree. Que dá motivo, né? Mas eu acho que o motivo todo mundo já viu. Ela tá achando que eu tô brincando, que eu tô dando desculpa com o celular. Mas hoje eu mostrei que se eu não tiver lagado eu consigo ganhar. O Shizu foi de igual pra igual com o Brook. O mundo viu, então... Meu voto vai na Dree pela... Essa discórdia que ela tá causando. Entendeu? Ela acha que eu sou uma pessoa fraca. É isso. Beleza, Maninho. Obrigado. Temos a indicação do líder, que é a Bela. E a gente tem os votos. Quem está na eliminação junto com a Bela, pela maioria de votos, é o Maninho. Não. Já esperava. É. Mas eu tô firme e forte. Diferente das outras, eu não tô com medo. Não sei, eu tô confiante, Sal. Maninho, novamente... Enfrentando aí a terceira eliminação dele. Perseguido. Pra gente fechar essa eliminação, essa formação... Maninho! Quem você puxa junto com vocês pra eliminação? O imunizado não pode. Menos o Brook, o Teló e a Bela. Não, pode ter certeza que eu não ia puxar o Brook não, nunca. Ih, você lascou. Já deixei claro que eu quero o Brook na final de tudo comigo. Vou puxar em quem eu votei. Vou puxar a Adri. Só isso. Eu tenho certeza que ela votou em mim. Vou ver, eu vou testar a minha sorte aqui. Eu vou puxar a Adriane. Ok. Foi uma estratégia suicida. Foi tão kamikaze quanto que eu e o Brook no final do programa. Não querendo ofender o Maninho, longe de mim. Mas ele foi muito burro. Porque não tem condição de citar a Bela na eliminação. Aí tem ele na eliminação. E ele me puxa. Sendo que a Bela não vai pedir voto contra mim. Então eu achei um burro da parte dele isso. Mas se ele tá feliz, ele tá feliz assim, quem quer se divertir, então... Alguém me explica, por favor. Maninho. Maninho, eu sei que você tá assistindo isso, cara. Eu sei que você tá me escutando. Cara, por que você puxou a Adri, pô? Não, você se matou, pô. Eu pensei, por que você não puxou a Kate? Ia ser uma puta eliminação. Ia ser muito bom de ver uma coisa acirrada de verdade. Ou então o Bioba, mas a Adri, mano. Sério. Duas torcidas contra você. Tirou 2% e duas eliminações. E tá achando que é o Thanos, pô. Não vai morrer, não. Fiquei bem surpreso, né? Porque eu não sabia dessa... Dessa mini treta dos dois aí. Ela tinha falado dele aqui, né? Mas eu fiquei bem surpreso de apenas isso. Então, temos na eliminação dessa semana... Bela, Maninho e Dri. Pessoal, votem para eliminar... Quem vocês querem tirar do programa. Dri, Bela ou Maninho. O link para a votação tá no chat. E também estará na descrição do vídeo do YouTube, ok? Votem. Cada voto importa, gente. Cada voto importa. Não tem jeito. Não, vamos marcar um post, pô. Eu e tu, vamos marcar um post. Dri, vamos lá. Em 30 segundinhos, Dri. Por que você deve ficar ou por que alguém dos outros dois deve sair. Já. Vamos perder tempo para um post cheio que eu tenho que ficar. Porque convenhamos que eu não faço muita coisa aqui, né? O jogo eu sei jogar um pouco. Então... Mas, assim... Para sair o... Sair o Maninho. E aí, nas últimas provas, ele estava até lagado mesmo. Então, fica com um a menos na hora da gameplay. Então... Se a minha torcida quiser. Se tem alguém na torcida. Hashtag fora Maninho. Obrigado, Dri. Obrigado. Bela, em 30 segundos, o porquê você deve ficar ou porquê os outros dois devem sair. Já. É, eu tenho que ficar porque tá divertido. Eu tô gostando. É um jogo e eu quero ganhar, claro. E eu acho que o Maninho tem que sair porque a Adri é minha colega. Então, eu quero que ela vá para a final junto comigo. Então, eu quero que o Maninho saia. Isso. Você tem mais 10 segundos. Volta para eu ficar, galera. Fora Maninho. Reeper, fora Maninho. Beleza. Obrigado, Bela. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Maninho, em 30 segundos, o porquê você deve ficar ou porquê a Adri ou a Bela? Ela deve sair. Já. Ah. É. Eu sabia que eu ia usar a justificativa de que eu fico travando, né? E eu sabia que eu ia incomodar quando a minha internet estivesse boa. Ficar. Se quiser que eu fique, volta para mim ficar. Porque quando a internet não tá lagada, eu consigo mostrar o que eu sei jogar, né? Então, alguns não querem que eu jogue, né? Então, é só isso mesmo. Beleza. Obrigado, Maninho. Valeu. Bom, é isso. Votação já está aberta. Votem quantas vezes quiserem. Adriane, Bela e Maninho Lira. Os três estão na eliminação dessa semana e um deles sai na terça-feira. Vocês têm até lá para votar. No mais, é isso. Obrigado, Sauros. Uma boa noite para vocês. Volto já. Sempre um clima tenso, né? Depois da formação da eliminação. Sempre. Chat é vocês que decide. Quem deve sair na terça-feira? Adriane, Bela ou Maninho Lira? Vota. O link tá no chat pra vocês. Fiquem espertos. Tamo junto, pessoal. Muitíssimo obrigado pela companhia de vocês. Terça-feira a gente volta com a eliminação e um joguinho da Discordia. Vai ser da hora. Esse vai ser legal. Vai ser massa. Tamo junto, gente. Grande beijo, grande abraço. Fiquem com Deus. E até terça-feira. Tchau. Fui. Não se esqueçam de votar. É nóis. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti